E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E hoje eu vou falar do ABC Paulista, um grupo de cidades do estado de São Paulo. E já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook e me segue lá no Instagram. Cunha Lucas com dois S no final, vai lá. O ABC Paulista é o terceiro polo econômico do país e tem uma população de mais ou menos 2 milhões e 500 mil habitantes. É muita gente que tem lá. Tem gente que acha que as pessoas do ABC Paulista são do interior, causa do R do ABC Paulista. É o R de porta, porco, orteira, é urca, é bem do interior. O nome ABC Paulista é uma sigla pra Santo André, São Bernardo e São Caetano. Mas no total é um grupo de 7 cidades. Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Só que não estão todas essas cidades na sigla. Só tá ABC. E não é porque as outras cidades são menos importantes, não é um bullying, não é tipo, ah, não vai participar do grupo. É por causa que a sigla ficaria muito estranha se tivesse todas as cidades. Ficaria ABCDMIGPISDVDACEMA. E pra falar melhor sobre tudo isso, eu resolvi chamar uma pessoa aqui, que nasceu em Santo André, mora em Mauá, estudou em São Bernardo, trabalhou em São Caetano, mas sofreu em Ribeirão Pires, medo em Rio Grande da Serra, além de ser sequestrado em Diadema. Evandro Rodrigues, direto do ABC. Pro ABC, na verdade sou de Mauá, mas eu não falo que moro em Mauá, porque pega mal. Pega mal? Uma coisa do ABC Paulista que eu percebi é que às vezes a pessoa tá dentro da cidade já, e ela fala que ela vai pra mesma cidade. Eu vou pra Santo André, mas ela já tá em Santo André. É tipo, se você mora no Riacho Grande, que é São Bernardo, e vai pro centro de São Bernardo, você fala, tô indo pra São Bernardo. Se você mora na Vila Luzita, em Santo André, e vai pro centro de Santo André, você fala, tô indo pra Santo André. Ou pra Santo André, mas já tá em Santo André. É, se você mora no Zaira, em Mauá, você vai pro outro Zaira, em Mauá, porque em Mauá só tem Zaira, praticamente. Zaira 1, Zaira 2, Zaira 3, 4, 5, Zaira... É, 8, 9, o 10, estão construindo o 27. E se você quer andar entre as cidades, lá do ABC, você pode pegar o trem. É, se você gosta de trem, você pode ir até Paranapiacaba, que também é Santo André, apesar de ser depois de Rio Grande da Serra. O trem não passa nem em Diadema, nem em São Bernardo, mas lá tem o Trolleybus, que atravessa também o ABC inteiro até São Paulo. Trolleybus é tipo um ônibus elétrico que tem lá. Trolleybus. 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 Bus, bus. É bus de ônibus. É. Faz sentido. Tem a lenda do metrô do Ruge em São Bernardo, que dizem que vai ser construído, mas nunca é construído. Fala que o metrô vai chegar até São Bernardo, mas nunca chega. Se você for andar de carro no ABC Paulista, você vai perceber também que tem muito carro. É uma coisa que o pessoal reclama lá. Tem muita gente que tá pedindo por rodízio no ABC. Não de pizza. Talvez tenha muito carro lá, porque é um dos principais centros automotivos do Brasil. Tem várias montadoras lá. Tem a Ford, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Scania. A General Motors. E com certeza você conhece alguém que trabalha lá. Se você não trabalha lá, você tem um amigo, um pai de um amigo que trabalha lá. E se você conhecer alguém que trabalhou em montadora, provavelmente você foi num clube da GM, da Volks, da Ford. Esses clubes aí, marca as pessoas que trabalham lá aqui nos comentários. Marca elas pra elas assistirem esse vídeo aí. Se a pessoa tá no ABC Paulista e ela quer sair, quer ir numa festa, sertanejo, assim, onde ela pode ir. Só tem um sertanejo basicamente. Você pode ir num rancho do Serjão, numa estância alto da serra, ou se você não tiver muito dinheiro, vai na pousada. Na pousada dos pescadores. Esses lugares ficam em São Bernardo do Campo, que inclusive, segundo a IBGE, é a cidade mais rica da região, olha. E se a pessoa quer sair num lugar, numa festa em Mauá? Em Mauá é mais difícil, porque a Cukeluxa acho que não tem mais. Ah, sim. Mas tem todo ano festa junina, que é top. Ah, tem a Anitta, tem a Ivete Sangalo, tem a Gente Vai. Então é maravilhoso, né? Muito sertanejo, gente bonita. Eu ouvi falar também que em Ribeirão Pires tem um festival do chocolate, não é? Todo ano, bomba, enche. Você não consegue... Bomba de chocolate ou bomba de pessoas mesmo? Dos dois. Dos dois. E lá também é muito frio, não é? Muito frio. E tem gente que mora em Ribeirão Pires que nasceu lá e quer ficar lá a vida toda, assim. O pessoal gosta de passar frio ou de chocolate, né? Tem essas duas atrações. Tem também Rio Grande da Serra, que é a cidade mais afastada do ABC, fica lá no ponto final do trem. É, o pessoal chama de Rio Grande das Trevas, até. O pessoal geralmente passa lá só quando vai pra Paranapiacaba. Em Diadema tem o bairro Eldorado, que tem a maior densidade demográfica do Brasil. É tipo nove habitantes por casa. Diadema é um importante centro industrial e também aumentou muito nos últimos anos o número de leitos obrigatórios, conhecidos como cativeiro. Em Santo André tem o Mapping, que é um shopping antigo que mudou de nome, só que o pessoal continua chamando de Mapping. O pessoal fixou no nome. É igual o Duque de Caxias, que agora é Celso Daniel, mas o pessoal da antiga chama de Duque de Caxias. É o Duque de Caxias. Duque de Caxias. Lá em Santo André também tem o Viva Brasil, que é uma festa. É uma balada que você tem que tirar um dente pra entrar. Eita. São Caetano do Sul é uma cidade com o maior IDH do Brasil. É uma cidade muito boa, né? Metade da cidade é a General Motors. São Caetano do Sul é tipo aquele teu amigo rico e bonito que fica postando foto no Instagram, nos stories, assim, tipo, pra dar inveja nos amiguinhos. É essa pessoa. São Caetano também tem muito idoso, então a chance de você andar uma calçada e atrasar duas horas pra chegar no seu destino é grande. Exatamente. Por isso que o IDH é alto, por causa que as pessoas sobrevivem muito tempo, porque tem que andar devagarinho atrás do idoso. A galera do ABC antigamente vinha muito pra São Paulo, capital, pra comprar coisa no Brás ali, comprar bujuganga. Mas hoje em dia o ABC já é alto o suficiente com as próprias besteiras. A gente vai na Oliveira Lima, tem besteira. Vai na Prestigio Smiles, tem besteira. Não vai em Rio Grande da Serra porque é longe, mas deve ter besteira lá também. E o pessoal que mora em São Paulo, capital, conhece pouco o ABC Paulista. Só vai pro ABC quando tá pegando alguma mina que mora lá em Mauá, sei lá, daí vai lá pra Mauá pra conhecer a mina. Lá no ABC tem umas ruas que todo mundo conhece. Tem a Figueiras em Santo André. Tem a Kennedy em São Bernardo. A Goiás em São Caetano. E em Mauá tem a Avenida Portugal. E tem também a Anchieta, que é uma estrada lá famosa que leva pra praia, né? E se você é um torcedor de futebol lá no ABC Paulista, você vai ter vários times pra torcer, né? Tem o Água Santa em Diadema. Tem o time de São Bernardo, o Tigre. O Santo André, o Ramalhão. Tem o São Caetano, o Azulão. E tem o Grêmio Mauáense em Mauá, que não tem apelidinho. E falando em futebol, tem jogadores de futebol muito famosos que nasceram no ABC Paulista. Tipo o Davi Luiz. E o Denilson. Vem tá campeão, Denilson? Diadema? Outra pessoa que viveu no ABC Paulista foi o Lula. Uma dupla sertaneja chitãozinho em Chororó foram cobradores e motoristas de ônibus em Mauá. A Geise Arruda já morou lá no ABC Paulista. O Danilo Gentili é de Santo André. A Lucélia Santos, eterna escrava Isaura, é de Santo André também. Outras pessoas da região é a dupla de irmãos, o Diego e a Daniela Hipólito, que são lá do ABC. Se você mora no ABC, você conhece provavelmente o Zé Galinha, que é um vendedor ali. E o Amendoim nos Campos de Vars. A Angélica é do ABC. Os caras do Sepultura, o Igor e o Max Cavaleira, são do ABC também. E na política do ABC, temos o Batoré, que foi vereador em Mauá. E o Frank Aguiar, que foi vice-prefeito em São Bernardo há um tempão. Não sei se ainda é. Quem também é do ABC é o Péricles. Inclusive, ele saiu do ABC por causa que ele precisava de mais espaço, provavelmente, né? Estava ocupando muito densidade demográfica lá. Gordo. Um cara que todo mundo conhece no ABC é um cantor russo, que tomou uma pancada na cabeça e acordou falando com sotaque. É uma síndrome do sotaque estrangeiro. Bateu a cabeça e começou a falar com sotaque americano, sabe? Se você estudou direito no ABC Paulista, você provavelmente estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo. Se você estudou Educação Física no ABC, ou você estudou na FFIS em Santo André, ou na FIRP em Ribeirão Pires. A FIRP só se você tinha menos dinheiro. Lá também tem a Universidade Federal do ABC, a UFABC. Se você estudou Jornalismo, você provavelmente é ex-metodista, ou como a gente conhece, Metodisney. Ai, que bonitinho. É um país de loucuras e emoções e fantasias. Felicidades. Inclusive, falando em diversão, né? Se você quer uma diversão aí, tem o Clube Privé, que é um lugar legal que você pode ir. Indiadema. Tem o Fama em São Bernardo. Tem o Panthers House e o melhor de todos. Eu nunca fui, mas é o melhor. É o Liberal, Antigo Barco. E com certeza tem outros lugares divertidos na UBC Paulista que você vai colocar nos comentários aqui do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. É muito importante compartilhar, não é? Compartilha, marcar os amigos, curte. Também me segue no Instagram, é CunhaLucas, com dois S no final, tá aqui em cima. E o teu Instagram, como é que é? Evandro A. Rodrigues. Não esquece de curtir minha página no Facebook e se inscrever no meu canal do YouTube. É muito importante, vai lá. Curte a minha página também, Evandro Rodrigues. E meu canal também, Evandro Rodrigues. Se você quiser pedir um vídeo especial sobre alguma cidade específica, você pode mandar nesse e-mail aqui algumas informações. E se você quiser me mandar alguma coisa, algum presente, manda na minha caixa postal, que tá aqui, ó. Olha aqui. Recebe presente? Tá aqui, ó. Recebo? Quer alguma coisa também? Manda pra ele também que ele vai receber. Manda na essa caixa postal mesmo, porque não vai dar tempo de colocar a minha caixa postal. Deus, caixa postal é muito caixa postal. Quem usa que é a caixa postal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.